Fala galera, vocês estão no GameplayRJ, o canal da porrada, esse é mais um vídeo com as skins do Injustice, dessa vez eu vou pegar uma nova do Super-Homem, a gente tem uma aqui do New 52, mas essa aqui é pra depois, hoje a gente vai ver a do Homem de Aço, olha lá, o último filho de Krypton foi encontrado pela família Kent que o criou como humano e lhe deu o nome de Clark, o primeiro maior herói de todos, há controvérsias hein, Superman luta para proteger seu mundo adotivo do mal. Esse aqui é a skin baseada no Homem de Aço, do filme Homem de Aço, que eu ainda não vi, não vi, e ela está muito bem feita também, olha só, olha o Men of Steel, o rosto dele está modificado um pouco também, é uma das, talvez a única skin que tenha o rosto modificado, a roupa dele com todos os detalhes da textura, a bota também, né, e a capa do Superman, que não tem o S aqui atrás, é isso mesmo? Acho que é, e aqui o S bem com o amarelo no fundo, o azul um pouco mais pálido, eles estão tirando a cor do azul do Superman, todas as skins do Injustice novas e a roupa do Men of Aço estão... 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 É com o azul mais pálido, em vez daquele azulão forte, é uma pena, eu gosto do azul mais forte. Bom, vamos para o Fight, eu vou botar ele para lutar contra o Zóide, sei lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá para o Luta Única. Vem, vem, vem. Eu vou botar o Superman contra... Superman contra o Apocalipse, vai. Né? Não, peraí, mas tem que ser o Superman mediado, pô. Pra vocês verem, e contra o Apocalipse, eu vou botar Apocalipse... Apocalipse do Regime, vai, de Moicano. Vou botar no Mad, vai, que eu só estou... É só um vídeo para mostrar as skins, vamos jogar na Fortaleza da Solidão. E vamos... Vamos lá. Vamos ver qual vai ser aqui do... Apocalipse. Eu não botei Apocalipse e subi dessa vez. Agora vai ter um bug do milênio, porque... Eu estou contra o Apocalipse do Regime e lá atrás está o Apocalipse também. Mas você viu que trocou lá atrás do Apocalipse do... Do... Normal, né? Esse Apocalipse aí do Moicano. Bizarro, né? Vamos lá. Vamos lá, vai, super-homem. Ah, errei. Caraca, calma aí. Isso. Ali embaixo fica com o símbolo do Homem de Aço, que é bem legal. Ah, isso aqui no Mad é muito fácil, o cara não consegue sair do... Da situação aqui do Raio Laser. Nossa, na cara. Vamos lá. Toma. Ai. Calma, Apocalipse. Vamos pegar leve. Que beleza. Vem. Tá muito fácil o Apocalipse aqui. Ai. Nossa. Boa, Apocalipse. Ah, mandou o Wade. Que vacilo. Eu ia dar um assusto para o Jil aqui agora. Caraca, tirava muito esse golpe. Caraca, hein? Fritei. Na cara. Superman venceu. Tá aí, galera. Mais uma skin do Injustice para vocês. Amanhã eu vou ver se eu trago a do Batman, do New 52. Tem várias skins novas para nós dar para vocês. Mais skins de zumbi. Mais skins interessantes. Do New 52, né? Os 9 e 52. Tem do Superman, do Batman e da Mulher Maravilha. Que eu vou mostrar também. Tem várias roupas novas que saíram agora nos novos packs. E eu vou mostrar para vocês a roupa nova do Ares. Valeu, galera. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Não esqueça de clicar no botão de joinha aí embaixo. Que ajuda demais a divulgação. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Até a próxima. Com mais um jogo. Mais um vídeo. Valeu. Tchau. Tchau.